Olá pessoal, hoje eu vou falar de um produto que é muito poderoso para tratamento capilar. Happy Hair. Isso mesmo, a Happy Hair é a vitamina número 1 do Brasil. Possui 18 vitaminas além do silício inteligente que potencializam 4 vezes mais o resultado. É por esses e outros motivos que a Happy Hair é a queridinha das celebridades. Usado e aprovado por Virginia Fonseca há mais de 3 anos. Confira alguns resultados reais de mulheres que usam Happy Hair. Crescimento até 5 vezes mais rápido, potencializado com silício inteligente, mix das melhores vitaminas e minerais. Aproveitem a promoção com até 66% de desconto, compre 6 e leve 12. Garanta seu tratamento por um ano e vocês vão garantir cabelos lindos e brilhoso, unhas fortalecidas, crescimento acelerado e ainda vai elevar sua autoestima. Happy Hair tem o desafio 90 dias. Se você tomar Happy Hair por 90 dias e não notar nenhuma diferença no seu cabelo, Happy Hair devolve seu dinheiro. Happy Hair confia tanto no que promete que lançou esse desafio. Vocês topam?